O sorvete colorente, o escolhido foi você O Eru, meu parceiro, eu vou rimando pra você Mas aguente sua fome e não venha me comer É seu aniversário, parabéns pra você Muitos anos de vida eu desejo pra você Já comprei o seu presente, ele é muito legal E quando abrir, vai até passar mal O presente é uma surpresa, mas eu conto pra você O presente que eu comprei, tu não vai se arrepender É uma coisa de pegar, tem muita gente que gosta E se colocar na boca, ele até te dá resposta É uma coisa bem comprida e que treme pra valer Sei que pensou bobagem, mas eu vou esclarecer É apenas um iPhone que eu comprei pra você, Eru Já tá chegando a hora de cantar os parabéns Vamos todos bater palma Porra, mano, o Eru comeu o bolo, velho Que sacanagem, vamos seguir Mas não importa, vamos lá, a festa só tá começando Tem salgadinho, docinho, mano Porra, Eru Comeu salgadinho também, mano Porra, velho Que sacanagem Mas é o seu aniversário, faça e coma o que quiser Só não coma os pneus do meu carro, senão vou ter que ir embora a pé Mas é isso aí, eu finalizo a minha rima Parabéns pra você, Eru Muitos anos de vida Sobe a música aí, DJ Agora eu vou calar na boca, hein Não quero engordar Não quero engordar Vou fazer regime Mal consigo andar Tô com 400 quilos Eu vou no McDonald's pra comer Morar, comer um Big Mac No McDonald's, Eru Porra, mano Então é nóis, hein Essa foi a homenagem do China Um abraço e fui, Eru I love you